Música Cerca de 20 milhões de antenas parabólicas em todo o país deverão ser substituídas em breve. Isso porque a frequência que elas utilizam para transmitir o sinal de televisão será usada pela tecnologia 5G que começa a operar no Brasil amanhã. Famílias inscritas no Cade Único serão as primeiras a receber os novos equipamentos. O agendamento para distribuição e instalação gratuita dos kits com a nova parabólica digital começou hoje em Belo Horizonte. É preciso estar inscrito nos programas sociais do governo federal e possuir em casa as antenas parabólicas tradicionais. A estimativa é de que 2.600 famílias apenas na região metropolitana da capital sejam beneficiadas. Esse processo é muito importante porque com a ativação do 5G na região de Belo Horizonte, as pessoas que recebem o sinal pela parabólica convencional, elas podem começar a ter algum tipo de interferência na recepção desse sinal da TV aberta e gratuita. Então a Siga Antenado tem essa função em relação à população do Cadastro Único de instalar gratuitamente esse novo kit na banda KU, que é digital, com melhor qualidade de vídeo e imagem. A quinta geração de internet móvel promete ampliar a velocidade de conexão em até 10 vezes em comparação ao que usamos atualmente. Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o sinal digital do 5G será liberado primeiro em Brasília a partir de amanhã, quarta-feira. Depois, as ativações ocorrem em Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e João Pessoa. As datas ainda não foram definidas, mas o prazo final é até 29 de setembro deste ano.